Olá! E nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer um mix de suculenta. Já vou pegar os materiais, uma base de vidro, argila, aqui tem um piquezinho de verde, uma suculenta, ó, escolhi esse aqui pra uma pontinha mais alta do meu arranjo, acho bem legal. Esse pendente aqui com mini suculentas, ele é bem lindo. E essa folhinha aqui, ela tem um toque muito natural. Já escolhi aqui meu mix de suculenta, vou trabalhar aqui nesse vidro. Aqui eu vou usar a casquinha mini, tá? A pequena, né? Não tem regra se você quer usar. Vou regular pra vocês a altura. Ó, vou deixar aqui bem numa altura boa e eu já gosto de completar ela com o musgo verde. E aqui eu já vou botar o meu musgo. Então, ó, ele dá um bom acabamento. Aqui eu vou usar um alicate de corte e eu já quero iniciar então com uma pontinha um pouco mais alta aqui, ó. Ó, já vou colocar aqui. Vou cortar aqui numa altura que ele vai ficar preenchendo aqui um lado do meu arranjo, ó. Já vou deixando ele cair um pouquinho aqui também. Eu posso preencher ele aqui desse lado, colocar um pouquinho aqui do outro lado também. E eu gosto sempre, gente, de fazer peças e colocar, trabalhar com uma estratégia diferente, trabalhar com detalhe diferente, ó. Gosto bastante, esse é um pendente com mini suculentas. Aqui do lado eu já posso colocar uma outra suculentinha pra dar um volume aqui, um tom. Aqui eu já tô colocando, entrando com outra suculenta, olha só. Vou usar agora esses dois piquezinhos aqui no verde mais clarinho. Finalizo aqui e aqui como eu falei, eu usei uma ponteira, uma suculenta com uma ponta um pouquinho mais alta, olha que interessante. Olha só que lindo, fácil, rápido, gente, só casquinha, argila na base e a colocação das suculentas e não tem regra. Eu já te espero na próxima aula. E aí